O terminal rodoviário, um local que deveria ser tranquilo, de encontros e despedidas, tem se tornado palco de acontecimentos que tem preocupado pessoas que trafegam pela região e comerciantes aqui dos arredores. A nossa equipe de jornalismo recebeu denúncias de um grupo de pessoas que está por aqui fazendo algazarras, consumindo bebida alcoólica, fazendo uso de drogas e tirando a paz de quem trafega por aqui. Um funcionário do terminal rodoviário, que não quis ser identificado por medo de retaliação, falou sobre a situação no local. Aqui já aconteceu de tudo. É briga entre casal, é briga entre eles, jogam pedrada, jogam litro, um contra o outro e fazem um escarcel nessa rodoviária. Tanto aqui no terminal urbano como no terminal rodoviário. E isso já vem acontecendo, acho que há um ano, até mais que isso. Então está bem complicado, a situação está bem difícil. Ficam direto aí, sujo o banheiro, não dá coragem de entrar no banheiro por uma semana por causa dos bêbados. E aí também, à noite, ficam mais no terminal urbano. Aí ficam gritando a noite inteira, ficam brigando, um corre atrás do outro, e se dão pedrada, e jogam litro num na cabeça do outro. É uma coisa bem feia mesmo. O senhor em algum momento já temeu pela sua vida, ou outras pessoas ficaram com medo, talvez, de que algo pior pudesse acontecer? Ah, sim, sim. Aí, todo mundo, né, quando começa a brigar, ninguém passa perto, porque tem uns que andam armados com... Acho que é, não sei se dá pra ver se é faca ou revolve que tem na cinta, né, mas sempre tem alguma coisa na cinta. E assusta as crianças que estão aí na rodoviária também, com as mães, né, as mães se assustam, né. A polícia militar, ela tem sido acionada com frequência para atender ocorrências aqui ou não? Sim, todo mundo liga, liga, polícia, polícia. Só que a polícia, né, como eu tenho outras coisas que fazer, eles até demoram um pouco pra vir, né. E nesse tempo eles já somem, né, porque eles são malandro, né. Então, quando a polícia chega, às vezes eles já não estão mais, eles estão escondidos, né. Às vezes eles pegam eles, né. Somente no ano de 2023, a polícia militar atendeu mais de 700 ocorrências de perturbação somente em Xuxerê. Quando há uma alta demanda de ocorrências, as guarnições irão priorizar ocorrências de maior relevância que possam colocar em risco a segurança da população. Todas as denúncias que são recebidas por meio do telefone 190, a central de operações da polícia militar gera uma ocorrência. E diante da prioridade das ocorrências que estão na tela, ela despacha a viatura para o atendimento. Em sendo constatado os ilícitos, com certeza todas as medidas são tomadas. Para se ter uma ideia, ontem houve um caso específico ali na região, não é no terminal, mas é próximo, em que o cidadão foi num estabelecimento comercial e ameaçou o cidadão com uma suposta arma de fogo. A guarnição realizou a abordagem, alguns momentos após, e constatou que era uma arma de brinquedo. Mas não era nem uma arma parecida, era uma arma realmente infantil. Então, muitas vezes é esse tipo de pessoas que estão rodando por ali. São pessoas que, muitas vezes, acabam gerando essa quebra da ordem, e a polícia militar está aí para preservar a ordem. Mesmo os pequenos crimes, as pequenas perturbações e tudo isso é visto pela polícia militar, é acompanhado, são realizadas operações específicas. Porém, nem tudo é uma situação criminal. Muitas vezes a pessoa não está cometendo nenhum ilícito. E nesse caso, muitas vezes, o policiamento vai ao local e não tem muito o que fazer com aquelas pessoas. Muitas vezes são pessoas em situação de rua, são usuários de droga, são indígenas, que acabam buscando na rodoviária um local para se abrigar ali, muitas vezes à noite. E essas pessoas, por vezes, acabam incomodando ou perturbando as pessoas que passam por ali, por meio da ingestão de bebida alcoólica, em excesso muitas vezes, acabam brigando entre eles. Mas se for dizer para todas as pessoas que nos acompanham hoje, situações graves ali no local ainda não foram relatadas à polícia. A situação não está levando dor de cabeça apenas para aqueles que trafegam pelo terminal. Também se tornou frequente a presença de pedintes em estabelecimentos localizados nos arredores. O maior problema desse pessoal aí é pedir as coisas para os clientes. Eles adentram a loja e acabam ficando por cima dos clientes e pedindo, insistindo. O cliente diz que não, tem pessoas até que dão alguma coisa. E o agravante de tudo isso, quando alguém dá alguma coisa, eles colocam para os amigos deles e a turma deles ali, vão lá no estabelecimento tal que o pessoal está dando. Então, acaba dando uma importunação muito grande em relação a isso. Porque o cliente, muitas vezes, além de ele dar alguma coisa, ele não gosta que fiquem em cima oportunando. Então, isso acontece no caixa, acontece no balcão, acontece na hora dele embarcar no carro, na hora dele desembarcar. Então, está sendo bastante desagradável essa situação aí. A gente até tem um grupo de vizinhos aqui. O pessoal reclama constantemente também. Para mim, é um pouco diferente de outros estabelecimentos que o meu é alimentício. Então, eles adentram aí com o intuito de ganhar algum alimento, alguma coisa nesse sentido, e bebida, principalmente bebida alcoólica. O procurador-geral de Chancherê, Fernando Dauzotti, afirma que o município está ciente da situação e vem trabalhando para resolver o problema. Nós temos conhecimento desses fatos, dos problemas que eles têm causado, e os serviços, como já foi dito, eles têm trabalhado em conjunto para tentar reduzir esses problemas e minimizar o impacto que isso causa na população, principalmente quem reside ali próximo à rodoviária, ao ecoparque, que são os locais onde esses moradores de rua, essas pessoas em situação de rua circulam. A secretária de Assistência Social falou sobre o auxílio que os moradores em situação de rua recebem através dos órgãos competentes. Então, nós temos dois serviços hoje dentro da Assistência, um que é o CREAS, que faz abordagem e que oferta o serviço de acompanhamento, e temos também o sobreaviso, que é o plantão social que a gente chama, que ele atende diariamente das cinco da tarde até a meia-noite, final de semanas e feriados. Então, qual é o trabalho que o CREAS oferta para essa população específica? É, um plano de atendimento para que possa fortalecer os vínculos familiares e, a médio e longo prazo, ir tirando, fazendo esse trabalho de fortalecimento para a retirada dessa pessoa em situação de rua. Além disso, hoje, a grande maioria é assistido pelos benefícios socioassistencial e, além de tudo isso, a gente também faz o encaminhamento para atendimento à saúde. Atualmente, há em torno de dez pessoas em situação de rua em Xancherê. São moradores do município que têm residência, rede de apoio, com um lugar para retornar, se não fosse o envolvimento com as drogas. Então, a gente observa que todas elas têm uma dependência química, então, seja por álcool ou drogas, então, o grande fator da quebra desse vínculo familiar é a questão de dependência química, então, o que leva essa pessoa a não ter projeto de vida. Então, ela não tendo projeto de vida, ela acaba sendo vulnerável a todas as questões de violência, as questões da vida da rua, que é um fator tão dificultador de poder reparar isso na vida dessa pessoa, que é a questão de dependência química. Dentro da política de assistência, a gente faz uma articulação com os serviços disponíveis no município. Saúde, o próprio CINE, então, a gente faz todo um encaminhamento para documentação, para emprego, para reconstrução desses vínculos familiares e para o tratamento de saúde, que é o fator principal do caso deles. Mas é importante a gente frisar que, além da população que é de Xancherê, nós temos, então, uma rota bem intensa de fluxo migratório, então, a própria rodoviária acaba recebendo diariamente bastante pessoas que chegam até o município por várias questões, seja por trabalho, por trabalhos ilícitos também, além dos povos tradicionais, a exemplo dos ciganos e os indígenas. Então, Xancherê acaba recebendo uma grande demanda de população, que não é só a população de rua, que é de Xancherê. Então, é importante frisar para a população que nós temos uma demanda diferente de população, além daquela que a gente já atende. Mas a que é atendida é mapeada, identificada e sempre sensibilizada para aderir aos serviços. Quando se fala sobre essa situação, há um questionamento em comum por parte da sociedade sobre o internamento voluntário e involuntário. O procurador-geral explica que a situação não é tão simples quanto se imagina. Naquilo que compete ao município, então, além daquilo que é feito na área da assistência, nós temos encaminhamentos sendo feitos na área da saúde, a busca por internações, porque são casos de dependência química. E essas internações, algumas acontecem, quando o sujeito adere, outras são buscadas internações involuntárias ou até mesmo compulsórias, mas há uma dificuldade, porque as vagas abertas são pelo Estado e nem sempre o Estado fornece essas vagas de internação no tempo que a gente espera. Existe uma fila de espera, uma regulação e um grau de gravidade, maior ou menor gravidade do caso, que vai levar a uma maior espera ou não. Como os serviços de internação não são municipais, nós dependemos do Estado e isso leva algum tempo. E lembrando que a internação é temporária, porque há muito tempo, no Brasil inteiro, se vive um sistema de saúde mental que, a partir da reforma antimanicomial, ele evita internações de longa duração, os serviços têm que ser prestados em meio aberto, ambulatorial e não em institucionalização. É por isso que há uma dificuldade para que essas internações aconteçam e se cria na sociedade uma expectativa de que se possa simplesmente o poder público internar compulsoriamente, quando se sabe que a legislação prevê um procedimento judicial para isso. Quando não há uma adesão do sujeito ao serviço, é preciso todo um preenchimento de requisitos legais para que se obtenha uma decisão determinando uma internação compulsória. A partir daí, nós precisamos que a regulação, que não é municipal, é estadual, libere leito para essa internação. E sabendo que ela terá uma duração de 30, 60 dias, dependendo da recomendação médica, e esse sujeito volta. E nós precisamos trabalhar a reinserção dele, porque a ideia é que não se decrie em casos de institucionalização por longos anos, porque não é a situação, precisamos tratá-los e reinserí-los. A mudança desse tipo de situação pode começar com ações da própria comunidade, que pode negar dar esmolas. A população em geral, a gente sempre orienta que quando alguém abordar na rua pedindo dinheiro, ou alimentos, é sempre perguntar para a pessoa você já procurou o CRAS, procurou o CREAS, né? Então, que essa pessoa procure os serviços da assistência social, se é morador de chancheria, procure o CREAS, né? Mesmo não sendo de chancheria, também procure o CREAS, para a gente poder entender por que essa família está na rua, ou essa pessoa está na rua, e dar os encaminhamentos devidos. Então, sempre a gente orienta não ofertar dinheiro, por exemplo, e não ofertar alimentos, porque isso também vai facilitar a permanência deles. Mas a assistência, se entender que isso é necessário, alimento, roupa, o projeto de vida, um plano de ação, isso a gente vai fazer tecnicamente. Então, a gente sempre orienta que a população encaminhe para os nossos serviços. Diante da situação, há uma expectativa de que não dar esmolas e encaminhar essas pessoas aos órgãos competentes seja a solução para acabar com essa situação, que há meses atinge passageiros que passam diariamente no terminal rodoviário e empresários, não somente no terminal, mas também nos arredores. Jéssica Edel para a Rede Princesa.